Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O tema de hoje é sobre como costurar melhor. Então, eu vou te dar cinco dicas práticas pra você melhorar a sua costura. Lembrando, se vocês quiserem vídeo de como melhorar a modelagem, eu também posso fazer. E já tem vídeo no canal falando sobre tecidos fáceis de costurar, tanto tecidos planos quanto tecidos de malha. Então, assiste lá e também vai ajudar bastante aí na hora de costurar. Então, vamos começar com a primeira dica que é cortar corretamente o tecido. Então, na hora que você for cortar o tecido, deixa ele bem retinho, bem cortado, com a margem de costura correta. Isso vai ajudar e muito na hora de você passar a costura lá na máquina. Então, quando a costura tá certinha, é só você posicionar ali. É só você posicionar o pezinho da máquina ali bem certinho, do tamanho da costura que você for fazer, da largura, né? E você vai passando a costura com muito mais facilidade. Então, cortar corretamente o tecido é extremamente importante. Não deixe uma margem muito maior do que a que realmente você precisa. Também não deixe a margem, o tecido, né, todo torto, todo picotado, que isso também vai atrapalhar. Principalmente se você é iniciante. Então, eu recomendo que você deixe o tecido bem retinho, bem cortado. Se você tem dificuldade em cortar, use tecidos mais fáceis, né, de cortar. Então, isso vai ajudar bastante. Segunda dica infalível é regular a tensão corretamente do ponto. Isso é muito importante pra que o ponto fique bem certinho, não fique nem muito apertado, também nem muito largo. Que isso vai estragar completamente a sua costura, que vai ficar repuxando o tecido, ou vai ficar aquela costura feia, mal feita. E não adianta você tentar seguir uma tabela de tecido e de tensão de máquina. Você tem que testar antes de começar a sua costura. Então, pega o retalho aí do seu tecido e testa se o ponto tá bem certinho. E também, né, claro, você regular aí a largura do ponto. Que tecidos de malha, esse tipo de tecido, eu gosto de deixar um ponto um pouquinho maior. Que aí fica mais fácil pra costurar. E tecido plano, né, que é o tecido que não estica, eu deixo um ponto um pouquinho menor ali entre 2,5 e 3. No máximo, 3,5 já é um tamanho bem grande de ponto. Então, regule corretamente a tensão da sua máquina, que isso vai te ajudar e muito na hora de costurar. Porque fica uma costura bem bonita e o que o tecido fique bem costurado. Então, não se esqueça de, antes de começar a costurar o seu tecido, pegue um retalho e testa a tensão da máquina. Terceira dica é praticar. Como já diz a frase, a prática leva à perfeição. Então, quanto mais você praticar, melhor vai ficar a sua costura. E não pense que você nunca vai aprender a costurar ou fazer acabamentos perfeitos. Vai sim. Você só precisa ter paciência e praticar bastante. Porque tem pessoas que têm mais facilidade que outras em aprender, principalmente na costura. Mas isso não quer dizer que você nunca vai conseguir fazer uma costura perfeita. Então, pratique. Comece com tecidos mais fáceis, depois vai usando tecidos mais difíceis, como malhas, tecidos mais fininhos. Aí, você vai ficando cada vez melhor na sua costura. Então, pratique bastante, que isso é que vai fazer muita diferença no seu acabamento. Então, não pense que você nunca vai conseguir aprender a costurar, porque você vai sim. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que você tenha que aprender com outras técnicas, né? Às vezes, você precisa de alguém ali te auxiliando, ou às vezes, você prefere aprender sozinha. Isso vai depender da forma como você aprende, mas você vai sim conseguir aprender a costurar melhor só praticando. Quarta dica, e essa dica se conecta com as outras dicas que eu já dei, que é escolha tecidos fáceis de cortar e costurar. Isso vai facilitar e muito pra você escolher um tecido correto ali pra sua dificuldade. Então, escolha tecidos planos, que sejam mais grossos, que isso vai te ajudar na hora de costurar. Então, não tente começar com aqueles tecidos muito fininhos, muito moles, tecidos de malha. Esses tecidos são os piores pra você costurar. E, com certeza, se você é iniciante, o seu acabamento não vai ficar bonito. Então, saiba escolher os tipos de tecido. Isso é bem importante. Então, como eu falei, tecidos mais grossinhos, de boa qualidade. Então, tem tricoline, viscose, crepe, sarja. Esses tecidos mais grossos, principalmente que tem algodão aí, são mais grossinhos, são os melhores pra você costurar e começar a praticar aí a sua costura pra que ela fique perfeita. Então, escolher o tecido correto também vai influenciar e muito na sua costura. Quinta dica é alinhavar ou alfinetar o seu tecido. Não dispense essa etapa da costura, porque ela é extremamente importante pra que a costura saia totalmente retinha, certinha, pra que não deixe o tecido franzido ou torto ou aquela costura mal feita. Então, é bem importante que você não tenha preguiça ali na hora de alfinetar. E, se preciso, também alinhave, que é passar uma costura à mão ali com pontos grandes pra encaixar todos os tecidos juntos ali, pra que quando você for passar na máquina, o tecido não saia do lugar. Então, não dispense essa etapa, porque muitas vezes você pensa, ah, eu vou tá perdendo tempo por ficar gastando tempo aqui alinhavando ou colocando um monte de alfinete, mas, na verdade, você vai estar ganhando tempo. Porque se você errar depois na costura, você vai ter que desmanchar. E na hora de desmanchar, demora ainda mais e acaba estragando o seu tecido. E nisso não é uma coisa boa, né? Estragar tecido. Então, já faça tudo corretamente, ó. Alinhave onde precisa, alfinete bastante, coloque bastante alfinete aí, pra que não saia do lugar e você consiga ter uma costura mais reta, mais bem feita. Então, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, se eu ajudei. E muito obrigada por quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!